Me diga minha gente, responda quem souber, o que é que tem lá dentro da bolsa da mulher. Me diga minha gente, responda quem souber, o que é que tem lá dentro da bolsa da mulher. É peixe, batom, cartão de crédito, é calcinha, é absorvente, é camisinha. Será que tem tudo isso mesmo, hein? Bora ver! Nós estamos querendo saber, curiosidade, o que é que a mulher leva dentro da bolsa? Tudo que me presta. Por exemplo, por exemplo. Tu quer ver o que tem na minha? Eu quero, quero, quero. Não, não vou mostrar. Vai, vai. Muito estranho. Eu ia dizer que é coisa estranha, não pode ver não. Perfume, lenço, óculos, maquilagem. Os homens curiosos, né? Querem saber, né? A senhora pode mostrar assim, por exemplo? Não, tu pode me liberar. Um bocado de brebote estranho, viu? É o que, meu compadre? Uns brebote muito doido. Brebote? Que diabo é brebote, meu compadre? Uns laniados lá, uns rolé. Brebote, brebote é brebote. Só não pode mostrar por quê? Não, porque o que é segredo das mulheres é das mulheres, né? Uhum, tome. Aí, ó. Segredo das mulheres. Você sabe de tudo, né? Pode não. Não entendi. O que você acha? Esconde disso, esconde disso. Assim, mais na serra ergonheza. O que você acha? Aí tem uns que é mais safadinho assim. Aí tem o quê? Pode dizer, pode. Pode, pode. Obrigado, meu compadre. Pode ter, pode ter, né? Não entendi. O compadre da mão da mulher tem muito cartão de crédito para pagar, duplicata e chifre. Na bolsa das mulheres, o que você acha que tem dentro? Tá ruim de eu saber, viu? Não é que o pai não ouviu, não? Não dá pra saber. Na bolsa das mulheres, o que é que tem dentro? Eu não tô entendendo. Eu não tenho ideia do que tem na bolsa das mulheres. Ah, tá certo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É celular, com certeza, né? É batom, é gloss, que é brilho, né? Às vezes... Às vezes... Você quer que ela é capaz de mostrar? Pra ver se é isso mesmo. Eu mostro, né? Eu acho que não tem nada de... Não tem nada assim bizarro, não, né? Tem espelho também, ó. Aqui é ela. Curiosidade. Nós estamos querendo saber o que é que as mulheres carregam dentro das bolsas. Ah, na minha, por exemplo, tem um celular, tem batom. O que é que as mulheres carregam dentro da bolsa? Pode ter certeza que não tem nenhum jacaré aqui. Vem cá, vai. E tu, cumpadi-crenca? O que é que você acha que as mulheres carregam dentro das bolsas?